E hoje o assunto interessa muitíssimo a todos, mas principalmente a nós mulheres. Cerca de 10 milhões, 10 milhões de brasileiros têm osteoporose. A maioria nem sabe que tem. A doença provoca fraturas em 60% das mulheres e 30% dos homens. Com mais de 60 anos, todo cuidado é pouco, hein? Pra falar sobre esse assunto, eu recebo o ortopedista Dr. Luiz Eduardo Polon. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer, sempre um prazer estar aqui, Cláudia. Pra gente é que é, viu? Osteoporose. Ela é sorrateira, dá nada essa doença, hein? Dá nada, porque não dá sintoma, ninguém sabe. Quando vê, já era. Já era. E apesar de eu ter dito aqui e ter passado uns números, às vezes acontece em pessoa mais nova, né? Isso. Normalmente em pessoas com mais de 60, mas pode ocorrer em pessoas mais novas? Pode e vem sendo uma preocupação justamente por esse enfoque de que é em pessoas mais velhas, né? Então, quer dizer, doenças metabólicas, tabagismo, etilismo ainda que social e outros fatores predispõem ou realmente fazem as coisas acontecerem antes do previsto. É isso aí. A osteoporose, então, é uma patologia metabólica. Aí tem um videozinho que exemplifica o que acontece. Bom, a minha avó chamava de tutano do osso. Tutano? Tutano, né? E se o tutano acaba ou furia, adeusou. É, o tutano do osso. E, na verdade, o que acontece? Se você lembra bem do caldo de galinha, né? Tem aquele osso da galinha e tem dentro aquele trabeculado, como se fosse aquele isopor, aquela consistência. Tem também naquele osso buco. Isso. É aquilo? É, exatamente. Parece uma geleia, assim, né? Como se fosse um queijo suíço, né? É. Com aqueles furinhos. Aqueles furinhos existem desde a criança. O que acontece é que aqueles furinhos vão virando furões com o passar do tempo. A consistência, a densidade do osso vai diminuindo com o passar do tempo por uma série de mecanismos, inclusive a questão da quantidade de manutenção de cálcio. Justamente por causa da questão da mulher, dos hormônios que a gente vai dizer também. Quer dizer, é uma doença que prefere as mulheres. Oito para um, Cláudio. Oito para um. Nossa, que danada, que raiva dessa osteoporose. Oito para um já é demais a osteoporose. Porque é uma injustiça isso. Oito para um. Oito para um, mas por quê? Sabe-se por quê? São vários motivos. Os ossos da mulher são mais finos que os ossos do homem. Então, de um modo geral, a estrutura, o arcabouço ósseo é mais fino, então prevalece. E tem a questão metabólica, a questão hormonal. Com o advento da menopausa, há um problema metabólico de diminuição de cálcio no sangue. Certo. O sangue não vive sem cálcio. Ele vai tirar de onde? Do osso. Essa é a questão. Então, precisa de cálcio. Não tem? Vai lá e pega do osso? O nosso sangue precisa de cálcio, entre outros substratos, para circular. Quando começa a faltar pela questão hormonal, no caso da mulher específica... Por isso que a mulher tem mais? Ele vai tirar de algum lugar. Ele tira da base onde mais se tem cálcio, que é no próprio osso. Isso diminui o que nós chamamos de densidade do osso. Por isso que o exame a ser realizado é a densitometria óssea, que é como se fosse um raio-x específico... Dos ossos. Dos ossos, né? Na verdade, você faz um mapeamento do corpo como um todo. Por convenção, ele é medido nos locais onde há mais propensão de fraturas, que é quadril, né? Então, cabeça do fêmur, região lombar e no punho. Em alguns países são em três pontos. No Brasil se faz essa mensuração em dois pontos. O fato de fazer essa mensuração em dois pontos apenas, não significa que só está sendo medido ali. É uma média do corpo em relação... De como estão os ossos. De como estão os ossos. Qual que é o grande desafio? Apesar de sabermos que isso acontece a partir de uma certa faixa etária, de forma mais frequente, como não dói, como não... Não tem nenhum sinalzinho. Existem alguns sinais muito discretos. O quê? Mas algumas pessoas podem referir a algum desconforto de dor. Mas isso não é uma coisa tão específica. Porque a maior parte das pessoas que têm osteoporose tem outras doenças associadas nas articulações, que é o que falamos outro dia aqui da artrose. A artrose, que é um problema nas articulações, dá muito mais dor. Nada que é ruim vem sozinho, né? Dá muito mais dor do que a osteoporose. Então não é um mecanismo. A osteoporose não dói. Mas pode dar em qualquer parte do corpo, assim, por exemplo? Um osso do braço pode ser poroso e o das pernas não? Pode, justamente por alguns mecanismos. Vamos imaginar que você é uma pessoa que se ativa muito sentado. Então você trabalha com exercícios de manipulação contínua nos braços, mas permanece sentado o tempo todo. Com o passar dos anos, os músculos ativarão menos os ossos de determinadas estruturas. As que menos usei. Eu vou dar um exemplo pra você. Se você tiver uma fratura no pé e nós colocarmos um gesso em você, no pé, e você ficar 90 dias com esse gesso, quando você remover esse gesso, ele terá um certo nível de perda de massa óssea. Sim. Por quê? Por quê? Porque os músculos não tracionaram esse osso por esse período de imobilização. Não se mexeu. E a imobilização, assim como o sedentarismo, gera a osteoporose. Nossa, então quem é muito sedentário, tá ferrado. É. Desculpe o palavreado, mas tá ferrado. Por quê? Aí então tá tudo, não é? Pode estar tudo ruim. Pensa no problema. Não se mexe. E hoje em dia a gente não mexe nem pra mudar a TV, não precisa levantar e ir lá na TV, é no controle, não precisa fazer exercício pra levantar o vidro, é no botãozinho, tudo é dedinho. Os únicos, olha, esses vão bem, viu? Porque esses são bem incionados. Então, assim, sedentarismo, né? Associado a doenças metabólicas. E temos um terceiro problema que eu vou citar agora, que é importante, que as pessoas não tomam sol. Então agora é uma febre de que todo mundo tem carência de vitamina D. Todo mundo vai fazer... Porque quando toma, se banha de filtro solar, não deixa uma partezinha. E tomar sol com filtro solar para a absorção do cálcio, não vale nada. Não funciona. Então você precisa tomar um sol, sol, obviamente você tem que pensar quais são os melhores horários pra você fazer isso. Não precisa ser o dia todo, 20 minutos, meia hora, se você puder, é ótimo, é excelente. Por dia? Por dia. Na maior parte do corpo possível, por dia. Nossa, doutora, as pessoas não tomam isso nem na semana. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí o que acontece? E aí o que acontece? Você repõe com medicamentos que contêm vitamina D. Que é um suplemento, mas que não é a base, não é natural. O sol é muito melhor, né? Tá. Eventualmente, quando a pele da pessoa também tem problemas de reabsorção, aí você pode complementar com a vitamina D. Mas, invariavelmente, uma dieta rica em derivados do leite, que tem cálcio, alguns vegetais, brócolis e outros. Tomar o sol da manhã e atividades físicas, o nível de osteoporose cai drasticamente. Nossa, me disseram que a alga, muito usada na culinária oriental, é uma poderosa fonte de cálcio, é verdade? Sem sombra de dúvida, é extremamente poderosa. Não é muito um hábito, né, na cultura da culinária brasileira, né? Mas realmente... Ajudaria também. Muito, muito, muito. Agora, então, os hormônios. E me parece que tem também, quer dizer, olhem bem pra mim, eu sou tipo osteoporose. Não é, doutor? É. Loirinha, clarinha. Existem algumas... Pequenininha, olhinho azul. Ela adora, adora. Algumas etnias são prevalentes. É, por exemplo, o indivíduo africano, né, o negro, ele tem menos essa incidência de osteoporose. Tem alguma questão, obviamente, da questão da melanina, né, da pele, da incidência de vitamina. Uma proteção. Sem dúvida. E também a questão estrutural, músculo-esquelética. A estrutura... É diferente. Tanto é verdade que os principais atletas do planeta são negros, é uma coisa impressionante. É verdade. Como a estrutura músculo-esquelética dessa etnia o favorece, né? E muito, né? Então, isso é muito... Mulheres e homens. Sem dúvida. Agora, o que fazer com a osteoporose? Se ela não dá sintoma? Se ela é sorrateira, silenciosa? Se pode, até aí eu tô falando porque... Eu conheço um caso, né, mas devem existir outros. De uma amiga, 28 anos, com osteoporose? Então, pode acontecer em pessoas mais jovens também, não é tão comum, mas pode. Como se preparar pra isso? A partir de que idade deve-se começar a fazer a densiotometria óssea? E ela é indicada pra todo mundo, não tem contraindicação? Ela é indicada pra todo mundo, é um exame simples de ser feito. Em tese, ela é indicada a partir dos 45 anos de idade, anual, a partir do momento que a pessoa não tem nenhum fator predisponente. Se a pessoa já tiver descoberto uma fratura da coluna, ou tiver uma fratura no quadril, ou qualquer outra fratura no corpo, em que não se saiba muito a causa, é importante a partir dali você começar a fazer os controles de osteoporose. Lembrar que as fraturas mais comuns, fratura no quadril, fratura na coluna. As fraturas da coluna vertebral são muito mais frequentes do que se imagina. Porque a gente pensa em mecanismos de microfratura. O osso vai quebrando, Claudete, todo dia um pouquinho, e as pessoas não percebem. Sabe aquele indivíduo que vai ficando acunhadinho? Sim. Assim? Ele acha que ele vai perdendo altura, que ele vai... Você pede pra ele, quanto você mede? Não, eu já medi 1,90, mas agora é só 1,80. Ele vai ficando acunhadinho? Não é apenas por um distúrbio postural. As fraturas, as vértebras vão perdendo altura. Esta fratura... Pera aí, o osso vai diminuindo? Vai diminuindo de altura. O que é isso? Se o meu diminuir muito, eu vou desaparecer. Fraturas por osteoporose. É mesmo? Microfraturas. O que a gente pode fazer? O que é bom, assim, pra evitar a osteoporose? Além dessa alimentação, né, que a gente acabou de falar aqui, e brócolis, os vegetais verdes, a própria alga, os derivados do leite, exercício, que exercício seria bom? Muitas mulheres, elas optam pela hidroginástica. Ajuda, qual é o melhor exercício pra osteoporose? Pra evitar ou pra tentar fortalecer aí os ossos? Salvar alguma coisa aí? Sim, perfeito. Sua pergunta é muito importante, porque você tem que ter um bom senso de fazer uma atividade de carga, que tem uma carga suficiente pra você fazer força. Musculação? Ou uma musculação, ou um pilates, ou uma yoga, ou uma atividade onde você trabalha amplitude de movimentos, mas com uma certa carga. Porém, você tem que saber que muita carga, se esses ossos estão razoavelmente frágeis, você pode ter problemas. Então, a melhor coisa a ser feita. Faz um exame. Vá a um especialista, ele vai identificar se você tem, e se você não tiver nenhum sinal, ele vai te indicar a fazer atividade de forma gradual e progressiva, e vai acompanhando o processo da sua reabilitação. Mas não tem nada que possa tomar? E se tomar uma carga grande, assim, de vitamina D, não ajuda? Não, normalmente não. O que você toma, que o organismo não consegue reabsorver, sai tudo no xixi. Não vai adiantar nada. Agora, o sol é pra todo mundo? O sol é pra qualquer idade? O sol é pra todo mundo. E pode ser assim, por exemplo, filtro solar no rosto, nas mãos e tal, e deixar as pernas sem, por exemplo. Ajuda já? Ajuda. Obviamente, a absorção, ela vem se você conseguir ter acesso ao sol a maior parte do corpo. Tá. Mas... Alguma coisa já vale. É, se você proteger, por exemplo, o rosto e as áreas onde você sabe que tem uma carga de sol, naquelas que você não... Que vai queimar mais fácil, né? É, que você não tá habituado, ok. Mas, e veja, gente, é 15 minutos, às vezes 10, 15 minutos, não é uma coisa tão complicada. É que nessa nossa vida urbana, nossa loucura... Não, mas você falou uma coisa muito séria que nos faz pensar. Porque as crianças... Até a criança não tá tomando muito sol, né? Porque até no recreio das escolas, que elas ficavam brincando num pátio ao ar livre, hoje em dia, por medo, por falta de segurança, tem escolas que nem tem, né? Esses pátios descobertos ou áreas pra brincar dessa maneira. E outra, agora tá todo mundo no celular, então, no sol, todo mundo sabe que no celular não dá pra enxergar direito. Vocês enxergam no celular no sol? Eu não consigo enxergar nada, no sol não dá. Você tem que ir pra uma sombra. Como tá todo mundo de olho no celular, tá todo mundo fugindo do sol em todas... O dia todo. E também tem a questão do medo, de tudo dá câncer. Não é exatamente assim, né? Quer dizer, a exposição... Então, a voz que tava certa. É. A exposição prolongada... A voz tá sempre certa, Cláudia. Assim, tudo que é em demasia não é bom. Não é assim? Tá. Então, assim, tomar sol, a exposição aos raios solares em horas onde realmente tá muito quente... Ora, se tá muito quente, o seu corpo tá reclamando que tá muito quente, tem uma coisa errada. Nosso corpo fala com a gente, não é? Tem que ouvir. Não é verdade? No caso da osteoporose, não fala, não. Não fala muito. Fica bem quieto. Bom, doutor, eu volto aqui para conversar. Doutor, sabe o que eu queria saber? Tem algum fator hereditário aí na osteoporose? Eu tenho que ficar mais preocupada se alguém da minha família já teve ou tem? Tenho que antecipar esse exame antes dos 45 anos? Sim, há alguns estudos que mostram que os fatores hereditários estão mesmo presentes. Essa não é a condição principal, mas é uma condição a ser levada em conta. Por isso que quando eu te falei, quando começa a se fazer a dentistometria, tem a ver também com fatores hereditários. Então, se você já tem alguém na família que tem uma predisposição ou que teve história de fraturas muito precoces ou doenças ósseas que evoluíram com osteoporose, convém você fazer esse exame. No Brasil, ele é feito de forma regular uma vez por ano, a partir do momento que você que você opta por, passa a fazer os exames de controle. Mas dependendo do estágio, eventualmente você pode até acelerar esse processo. Quais os níveis da osteoporose? Existe a densidade normal, existe a osteopenia. O que que é? A osteopenia é um grau imediatamente acima da osteoporose. É o início de uma perda óssea, né? É o sinal de alerta. Quando você, as pessoas que têm acesso ao exame, e é um exame razoavelmente simples e também não tem um custo tão oneroso, vocês vão se lembrar que existe um gráfico, né? Um gráfico tem uma linha em cima e um embaixo, então tem uma linha verde, uma linha amarela e uma linha vermelha, de acordo com a faixa etária. Então, um indivíduo de 10 anos está lá num gráfico na linha verde. Um indivíduo de 90 anos, mesmo que ele estiver na média da sua faixa etária, ele vai estar no mínimo com uma osteopenia. Então, é importante você acompanhar se você está dentro da sua faixa etária. Óbvio, se você puder estar sempre acima da sua faixa etária ou sempre na linha verde de um osso bom, é sempre ótimo, mas é inerente ao ser humano essa perda. O doutor já falou aqui no programa, às vezes não é que você cai, o osso quebra e você cai. Isso. Não é que você caiu e quebrou o osso, o osso quebrou e você caiu. Então tem que tomar cuidado, conseguimos. Acho que o computador ficou bonzinho aí, já tem perguntas aqui. Eles estão puxando meio lentamente, mas está dando. A Maria, boa tarde, Claudete. Oi, Maria. Eu tenho uma dormência nas pernas e dores também. Pode ser osteoporose? Olha, Maria, a gente falou, osteoporose não dá sintoma. Mas o doutor pode te responder o que poderia ser essa dormência nas pernas e essas dores que você sente. Bom, então é isso mesmo. Pouquíssimo provável que a causa da sua dor seja a osteoporose. Agora, dormência, muita gente fala que tem, por quê? Dormência nas pernas, de um modo geral, ou é uma alteração neurológica da coluna, a gente já falou algumas vezes aqui, os nervos que saem da coluna fazem sentir e mexer as pernas, então alguma alteração de nervos, da compressão, ou uma alteração circulatória. Agora, doutor, se a pessoa cai e quebra, assim, o quadril, por exemplo, o que acontece? Menina... Como que ela vai ser recuperada? É. Quando as fraturas, as fraturas do colo do fêmur, as fraturas da cabeça do fêmur, quando elas acontecem, na maior parte das vezes são pacientes que já têm uma faixa etária um pouco mais avançada. O ideal, se essas fraturas tiverem uma indicação formal, é que seja feita essa cirurgia de uma reconstrução dessa cabeça do fêmur ou uma prótese, dependendo da classificação. Então, se essa fratura é muito deslocada, essa cabeça do fêmur vai necrosar, não vale a pena, você tem que tirar e substituir por uma prótese. Se for possível você remontar essa estrutura, você fixa. Nossa, mas é trabalhoso, né? É uma cirurgia... Em qualquer idade? É, em qualquer idade, em qualquer idade. Mas é um tempão de molho. Então, dependendo da técnica cirúrgica, a ideia é que você faça uma deambulação precoce, você sai andando na maior velocidade possível, justamente para evitar a pessoa de ficar acamada. Então, quando a pessoa cai, em casa, normalmente a pessoa cai da própria altura... Os benditos tapetinhos também, viu? Os tapetinhos, falamos do tapetinho... Vira os tapetinhos, gente. Nós somos totalmente contra tapetinhos. Na hora que cai depois do tapetinho, o que acontece? Aí quebra e vai para o hospital. Esse momento da queda, em tese, é o melhor momento da vida dela. Ela está bem, essa pessoa estava na casa dela, ela não estava internada, ela não estava com diabetes descompensado, não estava com o coração descompensado, o momento é de operar na hora. Puxa, mas é aquele afã da família, como é que eu faço operar? É agora, é para fazer a cirurgia agora. Porque agora é o melhor momento. Nós sabemos que a incidência de comorbidades, de evoluções ruins dos pacientes que operam depois de dois, três dias, é muito maior do que o dos pacientes que operam antes de dois, três dias. E escada, viu gente? Toma cuidado na escada. Eu morro de medo de escada. Escada é um perigo. Tem que se concentrar quando está descendo ou subindo escada. Pensa na escada, não é? Luciana, boa tarde, Claudete. Que linda você, Luciana. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quem não toma leite, nem seus derivados, tem mais chances de ter osteoporose? Sim, sim. O derivado do leite, leite, queijo, iogurte e outras substâncias são ricos em cálcio e devem fazer parte do nosso cotidiano. Você acha que toda mulher vai precisar de uma suplementação de cálcio na vida? Muito provavelmente, principalmente na vida urbana que a gente vem tomando, né? Que não faz quase exercício, nem nada. Exato, exato. Olha, então o negócio é o seguinte, vamos ser meio bezerrinho aí, né? O leite, tá vendo Marina? Marina, o leite misturado com o café vale? Vale, é leite. Ah, então tá bom. Já falei pronto, já ferrei meu leite aí porque já misturei com o café. Não pode. Óbvio que não precisa ser leite, leite. A gente não gosta de leite, mas derivados, iogurte. Mas iogurte natural, que às vezes é aplicado até na comida. O que me faz pensar que a alimentação e exercício físico é a chave do sucesso para uma saúde boa. Cada vez mais, o tempo todo. É isso que se vem falando, isso que vem fomentando. E agora, agora é mais ainda o conceito da própria agricultura natural. Quer dizer, é um bom alimento, não é qualquer alimento. É o bom alimento. Não é aquele cheio de produtos químicos, fertilizantes, que isso também faz mal. Agora, na sua experiência como ortopedista e pelos casos que você já atendeu, qual é o osso que quebra com maior facilidade? Coluna vertebral. Que isso? Opa! A coluna? A coluna. Cai e quebra a coluna? Não cai, são micro fraturas. Quebra sem cair? A pessoa está deitada dormindo e está fazendo micro fraturas. O que é isso? E aí? São pequenas fraturas que vão diminuindo e acunhando, afundando. Pega a coluna, pega a coluna para mim. Pega lá o nosso. Vai lá, entra no ar aí, cata a coluna. Eu tenho uma coluna aí. Cata lá, está perto da caveira a coluna. Nossa, aí atrás é um medo. Lá atrás, é. Olha, é tudo, nossa, eu entro dali, gente, tem dia que eu fico com medo. É uma caveira de um lado, uma coluna, se apagar a luz eu saio correndo. Porque o que tem de coisa ali, enquanto a coluna vem para você mostrar, quer dizer que dormindo pode-se quebrar a coluna? Pode entrar no ar, Mayara. Bota aí para o doutor mostrar. Esse, está aí. A coluna mais ou menos tem quanto, assim? Bom, são 33 vértebras. Tem que ter três vértebras que podem ser maiores ou menores dependendo do tamanho da pessoa, né? Isso aí. Eu não sei se é a dois, se ela consegue focalizar. Pode mostrar para três mesmo. Ah não, ali, para o Alexandre. Eu estou mostrando um corpo vertebral que, de propósito, nessa maquete, a altura deste corpo vertebral é menor do que a de cima e menor do que a de baixo. Então, isso é feito justamente para demonstrar o que acontece com a perda da capacidade da massa óssea de se autossustentar. Na medida que você vai perdendo textura óssea... É por isso que a pessoa vai baixando. Ah, a pessoa vai baixando por um distúrbio postural, né? Ela vai acunhando o tronco para frente e também as próprias vértebras vão perdendo a altura. A altura delas vai diminuindo e a pessoa vai ficando mais arqueada. Deixa eu colocar de volta. E vai doer? E começa a doer. Dói porque o osso está quebrado. Então, é o que eu digo. Dói porque quebrou. Começa a ter dor nas costas. Doutor, mas eu não bati, eu não caí, não aconteceu nada. Sim, vamos fazer uma radiografia. Quando faz a radiografia? Como assim, doutor? Eu não caí, não aconteceu nada. Então, infelizmente, você tem... Quebra sozinho. ...na fratura e a gente vai tratar. Existem... A maior parte das fraturas... Vai tratar como? Normalmente, a gente trata com imobilizações num primeiro momento, até que esse osso tenha consistência e se consolidar. Porque, né, graças à criação humana, o mecanismo que faz o osso quebrar não é o mesmo mecanismo que faz o osso colar. Então, o que faz o osso quebrar é a falta de densidade. Mas existem outros mecanismos no corpo que fazem o osso colar. Esses mecanismos, em tese, estão intactos. Então, se você mantiver esse osso imobilizado, não dói e ele pode ser reconstituído. No caso da coluna, óbvio, se a vértebra afundar, ela perder a altura e você não tiver nenhum mecanismo de levantar isso, e normalmente se faz cirurgicamente, quando necessário, ele vai colar com esta diminuição de altura. Isso pode ou não trazer repercussões... Naturalmente. Naturalmente. Pode ou não trazer repercussões biomecânicas. Normalmente, um bom trabalho fisioterápico de reconstituição de padrão postural faz com que a pessoa leve uma vida normal. Doutor, você sabe aqueles cabos que tem entre uma porta e outra? Sim. Que a pessoa põe uma barrinha, né? Entre uma porta e outra. Se a gente se pendurar lá todo dia, é bom? É, é um mecanismo de distração pra você fazer alongamento. Mas é uma atividade física. Só isso? Mas vale a pena? Vale a pena, é melhor do que nada, mas... Porque aquilo lá estica a coluna, né? Aquilo faz um mecanismo de alongamento e distração. Já é alguma coisa? É alguma coisa, mas o melhor mesmo é a gente montar uma atividade, né? É bem pequenininha essa coisa, é uma coisinha de nada. Mas olha, eu garanto, se você der um pulinho num consultório de um bom médico, ele vai te... E o fisioterapeuta, eles vão te ensinar pequenos exercícios que fazem a diferença. Que valem o olho. Aí sim, então tem que ir no médico, né? A Luzia pergunta aqui, boa tarde, doutor. Boa tarde. Fiz dente de otometria óssea e constatou osteopenia, que é um pulo pra osteoporose. É, um pulo. Você perguntou, o doutor já tinha falado aqui, é um pulo. Isso mesmo, é um grau imediatamente anterior. É um grau antes, né? Mas dependendo da... Desculpa interromper, dependendo da faixa etária... Ela pode voltar? Sim, sim. É considerado normal, dependendo da faixa etária onde ela se encontra. Ah, é? Sim. E ela pode reverter essa situação? Normalmente, como é um processo natural do ser humano, é muito difícil você voltar a elevar esses níveis. Até porque a curva natural da idade vai levando você a uma perda de massa óssea. Mas com o tratamento é possível você... Ela não falou a idade. Se a osteopenia já atacou uma pessoa mais jovem, é mais fácil, então... Sim, sim. Volta. Se ela está dentro da faixa etária de osteopenia, o exame foi considerado normal, entende? Tá, entendi. Maria, boa tarde, Cláudia e doutor. Boa tarde, Maria. A pessoa que está com ótimo cálcio e ótima vitamina D, corre o risco de ter osteoporose mesmo assim? Sim, tá faltando um da tríade aí, né, Maria? Tá faltando exercício físico, Maria. Então, ó, cálcio e ótima vitamina D, mas não sai da frente da televisão e do celular. Como é que faz? Ah, da TV à tarde eu acho que você não deveria sair, mas de manhã podia fazer academia, né? TV à tarde pode ficar aqui no programa. Agora de manhã você vai para a academia, faz exercício, anda por aí. Andar é bom? Andar é bom, andar é bom. De forma isolada existem coisas que devem ser feitas em paralelo, quer dizer, isoladamente só, né, não é legal, mas... Só caminhar também não vale muito. Então tá faltando exercício, Maria. Musculação, pegar uns pezinhos, ir ao médico, que ele vai te orientar a fazer o exame, é o principal para saber, principalmente se você passou dos 60, como está aí o... Como estão os seus ossos, né? Se eles estão já porosos, porque fica muito poroso, né? Fica parecendo queijo, assim, né, cheio de buraco. Eu vi umas fotos aí. É que pena que hoje deu esse problema, não deu para mostrar, mas o doutor está sempre aqui com a gente, faz parte do time Santa Receita, a gente volta a esse assunto e mostra, não é? Com certeza. Alguma recomendação final para o pessoal aí, principalmente nós mulheres, já que é de 8 para 1, que essa osteoporose nos prefere? Tem alguma dica para a mulherada aí, doutor? Bom, a dica principal é se antecipar ao problema, né? E realmente, como a gente sabe que é um problema de saúde pública, associado a outro problema de saúde pública, que é o sedentarismo, convém nós batalharmos essas duas coisas em paralelo. Indivíduos mais jovens, não necessariamente fazer densitometria óssea, não é sair cobrando densitometria óssea o tempo todo, não é essa mensagem que a gente pretende deixar. E sim de tomar o sol, a dieta é rica em derivados do leite e atividades físicas. E pacientes já portadores, já da menopausa, com o advento da menopausa, com ou sem essa tríade, realizar o exame e a consulta médica. Aí é bem aconselhável, né? Obrigada, Doutor. E eu que agradeço mais uma vez. Fez boa viagem? Sim, graças a Deus. Então, uma boa viagem e regresso lá para São Paulo. A sua clínica fica em Santo Amaro, não é isso? Santo Amaro e a outra na rua Estados Unidos. Estados Unidos. E o telefone para contato eu vou deixar aqui. E rede social você tem? Sim. Onde tem algum artigo? Qual é? Tem tudo lá, nos próprios das duas clínicas, né? TESF Policlínica, arroba TESF Policlínica e Clínica Vertebrae Oficial. Tá bom. Além do meu, né? Além da minha mesmo, do Dr. Luiz Polon. Se der lá um Google, vai te achar, né? Sem dúvida. E o telefone é 11-518-14333. 11-518-14333. Ou ainda, código diário é 11 São Paulo, 985-55-0999. Tá certo? Obrigada, Doutor. Eu que agradeço. Um bom fim de tarde aí. Muito obrigado. Cada vez que você vem aqui, me dá vontade de sair correndo, fazendo exercício. É uma loucura, né, gente? Obrigada, Doutor. Obrigada, Doutor. Tchau!